Meu avô era um grande editor, que eu tenho o nome dele, eu era o neto mais velho, e eu cresci sobre a influência dele, era um homem extraordinário, de quem eu era muito próximo, e tinha aquela grande editora, uma companhia aberta, etc., que meu pai era superintendente-geral, enfim, e o fato é, e eu me via para frente, obviamente, sucedendo meu pai, tocando editora, sendo editora, tinha o nome do meu avô, quer dizer, era uma coisa meio natural. E se não quando a editora passa por um problema e a família perde a editora e perde tudo quando eu tinha 13 anos. E a minha família, meu avô, meu pai, eram gente de uma correção absoluta, então não tinha tirado dinheiro fora, construído patrimônio, então eu me vi sair de uma situação bastante confortável, de prestígio, poder, dinheiro, etc., para perder tudo. E não é nada agradável. Não ter é ruim, mas ter tido e deixar de ter é muito pior. E aí, a partir daí, quer dizer, ninguém ficou na miséria, mas é tudo relativo, etc., claro. E meus avós maternos, meu avô materno era engenheiro, e tinha uma firma de construção, uma situação muito boa, etc. E aí, a partir daí, a partir dos 13 anos, eu, enfim, botei na cabeça que eu queria ganhar dinheiro. Está tudo muito bom, tudo muito bonito. Durante muito tempo, eu entreti um pouco, que eu gosto muito de bichos, de animais e de aves, e não sei, entendi. Ah, vou fazer alguma coisa. Eu olhava e dizia, o que eu vou fazer que me dá dinheiro nesse negócio? Ser veterinário? Ou, enfim, biólogo? Aí, esquece. Eu gosto de bicho, mas eu gosto mais de dinheiro. E aí, naquele momento, meu avô tinha uma companhia de construção, uma pequena companhia de construção de casa, meus tios tinham ido trabalhar com ele. E eu virei, minha avó, mãe da minha mãe, me influenciando muito, eu segui o caminho da engenharia. Eu sempre fui muito bom aluno, etc. E ele disse, ah, vou fazer engenharia, é mais difícil, não sei o que. E fui fazer engenharia na PUC. E tive a felicidade de, desde o primeiro ano da faculdade, fazer estágio nessa firma de construção. Fui trabalhar lá, meus tios me chamaram, fui trabalhar e passei por diversas áreas, etc. E aí, lá pelo terceiro ano da faculdade, eu já tinha mais ou menos uma certeza na vida, que eu não queria ser engenheiro. Entendeu? A única... E olha, eu vou dizer o seguinte, ter alguma certeza na vida é uma coisa super reconfortante. Porque a gente vive cheio de dúvidas, né? Sabe o que ele faz? Ter certeza. Isso eu não quero. E aí, quando eu me formei, eu me formei em 84, eles viraram, ah, e aí o que você quer fazer? Eu disse, olha, isso aqui... E também não queria, porque eu olhava para eles, era uma companhia pequena, e dizia o seguinte, minha ambição vai muito além de onde eles estão. Quer dizer, eu não posso ficar num lugar e querer e onde, pô, o chefe, eu acho, se eu chegar no lugar do chefe, eu vou achar uma droga. Engenharia, quer dizer, os cursos mais, os cursos de contabilidade que eu fiz me deram uma base, os cursos de finanças que eu fiz na produção me deram uma base. Engenharia, eu acho que é um belo exercício para o cérebro, exercício de raciocínio lógico para o cérebro. Então, eu saí da PUC bombado, meu cérebro era bom, eu não era bombado, mas o cérebro era bombado. Eu fiquei lá puxando ferro no cérebro, cinco anos lá, e isso ajuda. E eu digo também para o jovem cérebro, é igual o bíceps. Se você não exercitar, não vai ficar forte, não vai desenvolver. Então, o curso de engenharia, nesse sentido, ele é muito bom. Ele é um curso que te desenvolve o raciocínio. Se você olhar os aspectos práticos do curso, muito pouca coisa eu usei. Resistência dos materiais, estruturas de aço. Eu, teoricamente, deveria fazer uma barragem. Deveria saber fazer uma barragem. Não recomendo que ninguém passe em frente de alguma que eu, porventura, possa vir a construir. Porque, realmente, isso tudo já foi. Mas, eu acho que para alguma coisa serviu. Se você me perguntasse se teria feito a mesma coisa, teria. Não teria. Talvez pudesse ter feito... Eu sempre gostei muito de línguas, então eu usava o meu tempo vago na PUC para fazer francês na hora do almoço, italiano na hora do almoço, etc. Assim, como ouvinte. Talvez devesse ter feito fazer mais economia ou alguma coisa assim. Talvez... Enfim, isso aí. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma